Eu trabalho o Emerson Braza novamente na área atendendo pedidos Gravando a musiquinha pra rapaziada Tá tirando sequencinha de Sol menor Sequencinha de Sol menor, olha aqui ó Sol menor, Sol com sétima Dó menor, Ré com sétima e Sol menor Isso aqui é a sequencinha básica Certo? Isso aqui é as músicas de hoje em dia Não fica só nessa sequencinha básica Ela vai mais, Sol menor, Sol com sétima Dó menor, Fá com sétima Si bemol Mi bemol Lá meia diminuta Ré com sétima Aí faz um Ré meia diminuta aqui ó Ou Ré menor com quinta menor e sétima E sobe novamente a passagem aqui ó Aí você pode voltar pro Fazer a caída aqui ó Beleza? Então assim ó Meu bem o nosso amor Tem o maior calor Repete a nossa vida É duro como a flor E nega até a dor Cura qualquer ferida É uma coisa estranha Que nos dá tamanha força Para te amar O sentimento e pensa Que a todo momento Invade eu fico a pensar Aí vai repetir de novo essa parte aí Beleza aí ó Até aí pegou né? Vamos ver se pegou novamente? Então vou repetir aqui a A segunda fala da melodia né? E os acordes você vai ver que são os mesmos acordes na passagem aí Beleza? Fico a pensar Será que há no mundo um caso tão profundo De paixão assim Você é meu princípio Eu sou o seu meio E não existe fim É uma coisa estranha Que nos dá tamanha força Para te amar O sentimento e penso A todo momento Invade eu fico a pensar Será que há no mundo um caso tão profundo De paixão assim Você é meu princípio Eu sou o seu meio E não existe fim Beleza? Então até aí Você foi pegando Baseado na sequência né? Na sequência de sol menor Beleza? Tranquilo? Então a sequência como eu falei Então é baseado nessa parte aqui Nesse formato aqui Que você vai estar tirando As músicas no caso né? Beleza? Vamos ver onde parou ali Estou olhando a letra aqui Que eu não sei cantar ela inteira né? Agora vamos ver aqui O refrãozinho aqui ó Não existe fim Na cama Aí tá vendo? Na cama Não existe fim Na cama Um lençol manchado Revelo Fato consumado Fizemos um amor gostoso Transamos Sexo falado Passagem ó Pode usar essa passagem aqui Não entendeu nada? Entendeu nada? Então vou tá passando Passa a passo aí pra você de novo Novamente aqui ó É a parte do refrão né? Não existe fim Não existe fim Na cama Um lençol manchado Revelo Fato consumado Fizemos um amor gostoso Transamos A sedução é fundamental Ou você pode fazer desse jeito aqui ó Tenho que admitir Que já toca Que já toca já tá avançada Beleza? Postilha de parte do alto De sumo e redo De swing E batidas variadas também Também tem de banjo E tem as partes teóricas também né? Preparação de subida Relativo Formação de escala Formação de acordes diminutas Tem tudo isso aí lá Conteúdo completo E você comprando tudo isso aí A assessoria é gratuita pra você aí Beleza? Valeu, valeu